E nessa entrevista, Roberto Jefferson fala que é amigo pessoal do presidente Bolsonaro. Vamos relembrar aqui. O Bolsonaro é meu amigo pessoal. Guardamos isso do passado. Mas eu ainda não fui procurado por ninguém do Palácio, não, Tales. Ainda não recebi nenhuma ligação, nenhum telefonema no sentido de conversar. Sei, mas o senhor apoia o governo? O seu partido apoia o governo? O PTB tem apoiado. O PTB tem apoiado o governo na Câmara dos Deputados. Tá aí. Esse é um trecho. Ele fala que é amigo pessoal. Isso foi em 2020, né? Eu queria saber, Mônica, como é que você analisa de que maneira esse episódio vai ser explorado na campanha eleitoral? Acha que isso pode tirar votos de Bolsonaro nessa reta final? Eu acho que isso. A gente vai ter pesquisas essa semana e vai ver como é que vai ser a repercussão disso. Isso eu acho que pode, seguramente, frear uma onda pro Bolsonaro, né? Porque justamente quem até agora, como disse o Josias, quer dizer, você tem um caminhão de votos consolidados no Lula, um caminhão de votos consolidados no Bolsonaro, e toda a guerra, todo esse esforço deles na reta final, é pra conquistar um ou dois pontos ali de indecisos, pra que o Lula, pra abrir uma distância maior e ficar mais tranquilo pra chegar nas urnas e poder ter, superar o problema da abstenção do eleitorado mais pobre, então se o Lula tiver uma vantagem maior, por mais que ele perca votos no dia da eleição, não que ele perde votos, os votos que se realizam na urna pela abstenção, ele consegue vencer, e o Bolsonaro pra empatar, pra chegar perto, pra justamente, com abstenção, conseguir uma vitória, abstenção dos mais pobres que votam mais em Lula. Então eu acho que o presidente pode ter dificuldade aí, neste momento, pra convencer esse eleitor, porque esse eleitor não gosta dele, né? O eleitor que disse que vai votar nulo é um eleitor que não gosta do Bolsonaro e não gosta do Lula. E não gosta do Bolsonaro justamente por ameaças à democracia, atitudes irresponsáveis na pandemia, isso já foi qualificado em pesquisas, né? Por que as pessoas rejeitam o presidente da república? Não acreditam no que o presidente fala, não acham que ele teve uma boa condução na economia, ou seja, vem no presidente uma pessoa despreparada, né? Como disse um aliado dele pra mim, quer dizer, são pessoas que não querem um presidente arruaceiro, um presidente que fica brigando no meio da rua. E esse episódio, né, o Fabiola, reforça justamente este lado do presidente da república. Então, claro que aí, se não tira votos, impede que os votos que ele precisa conquistar venham pra ele. Então eu acho que é uma situação difícil pro presidente, precisa ver. Acho que a campanha do Lula deve falar disso, mas aposta muito também na repercussão natural que os fatos têm na mídia, né, pra que eles repercutam em cima do eleitoral. E aí